Vai de Shakp agora, Marquinhos, nem fudendo, mano, nem fudendo. Eu vou jogar com o que eu sei jogar aqui agora e vou ganhar o jogo, mano. Deixa eu ver. Shakp foi nerfado, mano. Vou jogar de Shakp nem fudendo, velho. Aonde eu starto, galera? Porque justifica sua resposta. Tem que ele tirar a box do Shak, hein, mano. Bora, galera. Bora, bora, bora. Vem, mim, mim. Quero checar isso aqui, velho. Que Shakp é esse que não bota a box? Ah, tá. Vamos, vamos tirando mais. Vamos tirar mais. Ó, pegou. Galera, pelo amor de Deus, meus meninos, ajuda eu. Pegaram a kill. Tá bom, dois por um. Maravilha. Tá bom, tá bom, tá bom. O que eles gastaram, hein, mano? Eu vou start a blue esse game aqui. Sem list, pode ir pra lane. Pode ir, pode ir. Sai, sai, sai. Vai pra lane lá. Pega a pressão, pega a pressão. Pode ir pra lane. Ok, se isso não muda... O cara tá falando que não muda, né? Mas tá bom. Se o que é da list, tá bom. O que é da list, maravilha. Pô, real é mó roubado, né, mano? O cara pulou ali. É porque eu não quero tankar, tá ligado? O ruim de querer da list, mano, é que você tem que tankar, velho. Com sub-mili, assim, no caso, né? Aí tá safe. Esse Kled tem que tomar cuidado. Mas é um Kled, né, mano? Ele não vai morrer, eu acho. Ele, no máximo, perde o Pocotó. Calma aí, campeão. Toma cuidado mesmo assim. Deixa eu dar um ping aqui pra ele. Maravilha. Eu não fiz power farm aquele jogo que eu joguei de Shaco, né, mano? Eu queria ver quanto tempo que o Shaco demorou pra fazer o full clear, tá ligado? Mas provável que deve ser uns 3 e 40. Lenta, deve ser um clearzinho bem lento, né? Eu vou tentar puxar esse aqui, invadir ele ou divear top. Vamos ver. Dá pra fazer os dois, se pá, ainda. Olha o clear do meu boneco, mano. Olha a hora que eu já terminei o full clear. Que bagulho doido. Puxa que é dive, mano. Puxa que é dive. Zoimio, né, mano? Puta que pariu, velho. Opa, deixa eu resetar. Epa, aí, vou morrer pra zoimio. Vou ter que flashar, nem tem um flash. Maravilha. Vem, 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 Renekton. Vem. Mano, cadê meu time aqui? Mata esse cara, velho. Maravilha, galera. Maravilha. Flash. Perfeito. Fiz o que eu queria. Agora vamos tentar double scuttle, hein, mano? Ou eu posso só fazer isso aqui da B, né, mano? Fazer isso aqui da B pode ser uma forma inteligente também de resetar e ter tempo na frente, mano. Maravilha, mano. Maravilha. Executamos na melhor forma. O Chaco ainda deixou resetar o campo. Coitado. Tá azedo. Vou pegar isso aqui. Vou pro bot direto. Espero o gol de dar pink. Sim ou não. Sim ou não. Não. Dá, Lê. Cuidado, Chaco, bot. Ó. Ó, ó. Se só sair, maravilha. Bora, rapaziada. Vamos nessa. Vamos nessa. Agora eu não sei se eu vou poder pegar esse aronguejo, porque minha bot lane deu B. Então eu não vou nem reto no aronguejo. Vou só farmar esse aqui, mano. Aliás, o Kled pisou no rio, né? Então eu podia. Pegou o track do Chaco. Safe. Olha o Kledão indo solar o Chaco. Será que tem dano? Ah, o Chaco fez o bagulho. Demorei pra perceber. Vai vir um Nautilus aqui, hein, mano? Esse aqui pode dar ruim. Sai, filhão. Tá bom já, doidão. Tem uma bot lane aqui. Pô, perdi minha pink, né, mano? Infelizmente. Mas tá bom. Não dá pra ter tudo, né, galera? Não dá pra ter tudo. Ou eu faço full clear ou eu vou nesse Drake que eu vou ter pressão bot, hein, mano? Ou eu ajudo o mid também. Meu Deus, muita coisa pra fazer, velho. Muita coisa pra fazer, rapaziada. O anime nisso, hein, mano? A gente mata esse Nautilus bem fácil. Gastou o post-choque ainda, da melhor forma. Se eu não me engano, ele tá sem flash, hein? O flash dele é junto com o meu. Maravilha. Ia fazer o Drake. Não vou mais. Vou esmaitar com a tapa. Quem que falou lá, galera? Ah, Marquinhos. Esmaitar com a tapa aqui. Tem Prime. Quem que falou lá? Que isso? Calmou, calmou. O cara é sub. Ele vai tirar o sub, galera. Quem que falou lá, galera? Se eu esmaitasse, ia dar Prime. Quem que falou lá, família? Pelo amor de Deus. Mano, vem cá, mano. Quero muito matar esse Chaco aqui. Ele tá aqui. Tô do coitado, ó. Mas eu só vi a cabecinha, velho. Eu somei, filhão. Pelo amor de Deus. Qualquer coisa tem outro. Maravilha. Somei em Chaco, filhão. Dá pra nós dar evar a mid, hein, mano? Eu só acompanho apertando o R. Tô indo aí, Clédão. Tô indo aí, pai. Tô indo aí. Bom flash. Só que ela vai pegar seu flash, né? Ela vai pegar seu flash. Só que o cara jogou mal, aparentemente. Caiu de boca no balhasco. Qualquer coisa tem útil. Vou ter que o Tasha. Esse que é dele. Valeu. Vem a assistência bot ainda. Será que ganha mais uma? Acho que mais uma é demais, né? Perfeito, mano. Tô com o Leandre fechado aí. Aos 7 minutos, rapaziada. 8, né? Vamos falar que foi 8 minutos com a Leandre fechada. Vou fazer o Fulcler de baixo pra cima. Vou ver se eu faço esse Arauto ou o Drag, né, mano? E aí, rapaziada? Fulcler de baixo pra cima, Arauto ou 3 campo, Drag? E agora, José? São dúvidas do sistema nesse exato momento, né? E agora? E bom dia pra galera que tá chegando aí. Acho que eu vou acabar indo naquele bot. Aliás, véi. Foda-se esse bot. Foda-se o Dragão. Vamos clinar pra cima aqui e fazer Arauto. É isso. Eu vou abrir muito farm XP no Chaco. Nós faz Dragão. Nós faz Arauto, no caso, né? Já preciso pensar onde eu vou usar esse Arauto aí. Bot é o top, mano. Que é a Aslan que tá destruindo Barricada, né? Se minha Botlane não tivesse morrido, aí eu iria Drag, né? Mas como eles morreram, eu queria Drag e Auto Sabotagem, né? Eu não quero me auto-sabotar, né? Não vou querer fazer um Dragão sendo que a minha Botlane morreu, né? Nem tava na lane na hora. Então vamos fazer o fácil aqui. Eu vou ter pressão top daqui a pouco, creio eu. Mid eu já tenho pressão. Vamos iniciar os trabalhos nesse Arauto nesse exato momento. Pressão top, check. Pressão mid, check. Passa uma trinquetezinha aqui. Vamos nessa, maravilha. Top tu ganha mais gold na Barricada? Verdade, hein, mano? Boa análise aí, hein? Alguém sabe falar o porquê que top eu ganho mais gold de Barricada? Alguém consegue dar aquela refletida do porquê? Free Torre. Menos um pra dividir. Ó, cês tão sabido. Cês tão sabido. Agora dá pra nós ir naquele Drake, hein, mano? Acho que é o plano. Ou nós, se eu tacar uma bolinha nesse cara aqui, ele morre. Ai, se puxa, hein? Ó, uma bolinha só, hein, mano? Uma bolinha. Ah, esse chaco feio aí fez o Drake, mano. Eu tô ao vivo? Ah, tá. Achei que eu ia sair vivo disso aqui. Sai esse vivo, eu ia falar quê? Mano, se eu sair esse vivo daquilo ali, eu não ia entender nada. Os caras iam tiltar, velho. O que é isso? Ele tem um itemzinho que empurra ali, ó. Ih, uhul. Flacha mesmo. Ai, ai, brincadeira. De ladinho. Uhul. Quase que pega de ladinho, hein, campeão. Quase, mano. No. Será que você ultamata, mano? Eu tô nível 11, eu vou tentar. Piu. Toma. Bom, eu tô forte pelo menos, mano. Não é isso. Um minutinho pro próximo objetivo aí. Vou dar B já. Maravilha, tudo nosso. Bora. Pog jogou muito, vocês viu? Só perder aquele Rzinho, né, mano? Tô muito forte, hein, mano? Eu tenho 3 itens aos 14 minutos. 3 itens contando com a bota, né? Nossa, meu time não deu face check ali. Assim não, né, mano? Não, peraí. Peraí, galera. Pelo amor de Deus. Vamos no talento. No talento. Minha família, a gente é uma família. Vamos comer. Piu. Só smitezinho. Caramba, achei que meu time ia se dar mal ali. Mas é um Kled, né, mano? O Kled só lançou a nervosa do jeito que ele sabe aí. Nice. 4 níveis eu tô no Chaco, galera. Eu tô 4 níveis no Chaco, mano. Isso é pra vocês ver o tanto que Chaco é um cocô, tá ligado? Ainda mais Chaco AP, mano. O cara quer fazer Chaco AP contra Karts. Tá fudido, mano. Porque se o Karts só ficar farmando, ele pega muita vantagem. Tem uns que gostam. Nossa! Vamos comer. Não mata, mano. Trolei. Dá colheita só. Pena assim. Ó, matou. Vai. Ó o Chaco aqui, mano. Ó o Chaco. Ó o Chaco. Ele veio. Vem, galera. Vem, vem, vem. Não morro, não. Se eu morrer, nós mata, tá ligado? Se eu morrer, nós mata. Atira. Dá bala aí. Taca bala. Hum. Último sec, hein. Matou. Beleza. Ó a balinha aqui em cima aqui, ó. Tá bom. 2 por 1. Só que eu dei muito gold, né? Não sei se valeu tanta a pena, não. Apertar um R aqui pra ajudar meu campeão ali. Piu. Nossa. Nice, nice. Olha lá, um barãozinho pra nós. Maravilha. Dragon 10 segundos. Vou pegar o Rabadon antes. Vamos ver se Rabadon de terceiro item fica muito forte mesmo, tá ligado? GG, rapaziada. Não tem como não perder esse aqui, mas não. Bem slow, hein. Só completar. Hum, se pega na pontinha do caule. Eu vou dar chase nesse cara, mano. Quero que se foda. Ah, eu vou dar chase. É. Vamos ver. Vai pegar ele dando recal aqui, ó. Se liga. Um, dois, três e... Piu. Cancela meu ult, campeão. Vem, vem, cancela. Piu. Diga de almoçar essa aqui, né, mano? Dá pra ir lá almoçar, cipar, mano? Pô, meu time não vai dar GG, não, mano? Deixa eu ir lá. Que ziquei o jogo, mano. Nossa. Ziquei o jogo. Caramba, o cara aqui não quer morrer, não, mano. Ai, 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 ai. Tira. Tira. Tira ele daqui. Vamos nessa. Apertei R. Vamos ver o que acontece. Piu. Nossa. Explodiu o Juninho ali. Vou fazer o cara morrer por conta disso. Mano, olha o dano que eu dei no chaco. Acho que isso foi só meu R. Foi literalmente só meu R. Mais 50 zonas? Será que eu dou conta? Ah, não deu tempo. Nice, hein, mano? Deixa eu ver que hora que é agora. Meio de meia, mano. Meio de meia, mano.